Fala galera, o que que é? Para! Miguel junto com a panda não, tá? Gente, deixa a parte 2, porque o outro não tinha espaço suficiente. Para! Meu Deus! O outro não tinha espaço suficiente, gente. Então, vamos lá. Continuar. Ai meu Deus! Tá, para lá. Eu vou ter que colocar de... Nossa! Para o Fernandinho! Eu não estou destruindo! Eu não estou destruindo! Eu vi, você está destruindo, não sou trouxa. Eu estou destruindo de novo, tá? Meu cachorro está andando, só sou, gente. Essa perna é torta aí. Ele mora no apartamento. Meu Deus, que triste. Por quê? O gato de apartamento é o gato mais feliz do mundo. Gente, eu odeio fazer cachorro. Nunca fiz um cachorro. Eu sou péssimo em fazer cachorro, gente. Até numa folha de papel. Só tenho 7 anos. Hoje eu matei ela. É verdade, gente. Não é brincadeira. Ele matou. Tipo, literalmente matei. Fiei a faca na escola. Estou fazendo, gente. Brincadeira. Apontos. Ai, meu Deus. O meu cachorro é muito grande. Nossa, a gente não está dando certo no meu cachorro. Oh, não sei como é que o Death Ghost tinha muitas... Várias rodadas de Good Battle. É porque ele joga pelo PC. Também, né? Derrubo. Ué, sei lá. É a mesma coisa que eu peço, hein? Ah, gente. Para quem esqueceu. Eu estou com a skin dele. Esse dentro aqui. Parece o Herobrine? Não parece. Só que aqui eu colo para trás. Zapatinho azul, hein, gente? Meu Deus. Nossa, véi. Ai, que susto. Beleza. Beleza. É muita paciência, por favor. Ai, que raiva. Eu odeio quando isso acontece. Beleza. Minha irmã acabou de entrar aqui, então, para ver o vídeo, gente. Para quem esqueceu. Esse é o mesmo dia que minha mãe está ouvindo música. Minha irmã vai para aula enquanto eu vou ficar aqui brincando com minha pia. Ela não ouviu. Ela não vai para aula. Ela vai. Por isso que ela está com a farda dela. Tem café. Está sempre em dia, né? Está difícil. Eu gravei o meu primeiro vídeo há uns dois anos atrás. Tipo assim. Porque quando eu vi os youtubers gravando, eu falei, eu preciso nessa gravar, né? Aí eu comecei a gravar. Ficou muito alto. Aí eu parei de gravar. Aí eu parei de gravar porque... Né, gente? Desinstalei do recorde. Foi. O primo está voltando, gente. O Isaac. O Samuel está lá em Palmeiras de novo na casa dele. É porque o primeiro vídeo foi com ele. O segundo foi com o Isaac. É o outro primão. Quando a gente chega... Quando eu e ele... Quando eu vou lá para a casa dele e nós dois jogamos prontos e resumo, galera. Muito massa. Não é aquele prontos e resumo de Xbox 360, não. O que eu tenho é Xbox One. Então é muito bem. Caraca, velho. Ainda falta muita camada para o meu cachorrinho. E para o meu boto também. Galera, quando eu vou aumentar a velocidade aqui... Ai, meu calei. Minha coluna está meio doido. Gente, é uma porcaria gravar vídeo. Sabe por quê? Nesse do récord aqui, a gente tem que fazer o seguinte. Esperar carregar. Eu não edito vídeo, galera. Porque eu não sei como editar. Mas eu sei contar rápido. Fazer que o meu jazgoste. Ah, gente. Agora está marcando um minuto. Beleza? E eu vou contar até três. Vamos lá. Vamos ver. Vocês dão joinha nos três, hein. Um, dois, três. Deu joinha. Inscreva-me no canal. Ativou o sininho. Compartilhou. Eu não falei isso, mas... Minha família sempre está crescendo. Estava zero inscrito. Alguém já se inscreveu aí. Ai, eu odeio quando eu erro, gente. Estou falando sério. Quem quiser que eu faça Booty Battle com meus amigos, deixe o likezão ou comenta. Hashtag Booty Battle. Ou você só deixa o like mesmo, senão é fácil para quem sabe escrever Booty Battle. É, ainda tem o Samuel, tem o Pedro jogando. O Isaac também joga, só que ele não é muito bom em construção. Dá para perceber. É porque ele ainda tem só seis anos, gente. Então, a gente não sabe construir, não. Dá para caber uma pessoa aqui, ó. Eu estou fazendo a cabeça. E você tem? Já? Ah, não, só. Ainda você tá... Não, não, não pode ver. Fica aí. Ah, pô, anda. O quê? Vou te sequestrar. Olha para cima. Não quebre a lã, viu? Se quiser, você pode estelotransportar, se tem algo, ao invés de quebrar. Para. Gente, Booty Battle também é um negócio de paciência, viu? Então, não adianta você falar que não é de paciência, não. 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 Você não vai explodir, vai? Não. Não. Eu vou explodir outra coisa. Nossa, gente. Hashtag. Comenta assim. Hashtag. Ela vai explodir se ela for explodir. Hashtag. Ela não vai explodir se ela não for explodir. Ela vai explodir se ela for explodir. Colocou a minha de... Ela vai explodir se ela for explodir. Não sei qual que vai ser minha raça Vai ser Pitbull Não